O pique, o pique, o pique e o pique, o pique é minha e chante Eu vou curtir star em macha, ou a caixa é minha e ri O pque de caia, o pique, estragou até o pique Mas não puxar em macha, ou a caixa é minha e ri Isso é, olha como você vai daqui, garucos Assim, e como você vai me entrando Assim, isso que bonito, que bonito Todo esse é o meu pessoal aí vem Música Música E agora para a chica que está bailando Chula patita Eso Donde está la gente de San Pablo de Serena Eso Alza la mano, alza la mano Ven, 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 ven Todo está bailando en la familia por años Alza la mano, ven, ven, ven Y la gente de San Pablo de Serena Hey, hey Como, como Vamos a cantar todo E agora para a chica que está bailando Y en la chica que está bailando A resposta da recolheria A resposta da recolheria A resposta da recolheria A resposta da recolheria Vamos a cantar, vamos a cantar todos! Vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar, 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 vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar.